Use o potencial humano e o potencial espiritual. Na hora certa, ambos têm o seu valor. Qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós fazemos uma inversão. A gente ora quando tem que agir e quer agir quando tem que orar. Agora, olha, é Deus, hein, gente? Não é Moisés. Faraó está atrás, o mar está na frente, então eles vão orar. Aí Deus vai dar a resposta aí. Por que vocês estão orando? Por que vocês estão clamando? Diga ao povo que marcha. Marchar é com vocês. Abrir o mar é comigo. Mas se vocês não marcharem, não tem mar aberto. Querido, veja nessa situação adversa, nessa luta que você está enfrentando, o que é que você pode fazer? Há alguma coisa que você pode fazer? Deus está dizendo, ei, você está parado porque chegou uma luta e uma tempestade? Parou tudo na tua vida? Não quer nem mais trabalhar? Não quer nem fazer mais nada? Ei, ei. Deus te trouxe aqui para dizer, continue. Marche. Siga em frente. Use o seu potencial. Porque tem uma coisa interessante. Vocês sabiam que grande parte de milagres tem um lugar que você tem que chegar? Esse lugar pode ser temporal, geográfico ou posicional. Olha, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar e tu serás uma bênção. Aí vem todas as promessas. Olha que coisa interessante. O lugar para o milagre acontecer na vida de Abraão era geográfico e temporal. Sai para uma terra que eu te mostrarei. Ainda não vou te mostrar, ainda não tenho tempo. E sai para uma terra, é geográfico. A mulher cananeia, posicional. O lugar de posição, ela chegou diante de Jesus e o adorou. Então, meu querido, tem alguma coisa em você, tem alguma coisa do teu talento, da tua aptidão, da tua energia que você tem que fazer para que o milagre possa acontecer.